Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Vamos falar sobre o craque Neto, né? Ele é o cara que defende o Botafogo. Poucas pessoas falam de arbitrais até a merda acontecer, né? Aqui é um canal que a gente sempre traz esse assunto de arbitrais, porque a gente não espera a merda acontecer. A gente já sabe, esse vídeo que eu fiz aqui, estou falando hoje, eu tinha alertado sexta-feira. O Rafael Claus, ele é um dos piores hábitos do futebol brasileiro com mídia. Ah, foi para a Copa do Mundo. Cara, como o desempenho dele na Copa? Passou vergonha. Porque a arbitragem brasileira não tem um critério claro. No meio do jogo, ele muda totalmente o que ele está fazendo. Ou ele para o jogo toda hora, com faltinhas, e tem hora que ele não para o jogo. Ele deixa o jogo seguir quando é para marcar a falta. Então a gente tem que procurar apresentadores, jornalistas que representam o Botafogo nisso. Porque está difícil. A gente sabe como que funciona o futebol brasileiro. A ruindade do azar. Hoje é um jogo importante, que eu vou também olhar a arbitragem, que é Corinthians e Palmeiras. Vamos ver como que vai ser o árbitro desse jogo. A gente vai estar fazendo uma super cobertura aqui. Porque as coisas estão realmente bem complicadas. Bem complicadas. O Bruno Laje errou. Ele tem que chegar, cara, eu assumo o erro. Foi eu, eu errei. Por que vai ser o Jota pegar o vão ali? Eu achei que ia dar certo. Eu estava gostando das atuações dele. Errou, assume, pronto. E vamos para o próximo. O próximo você bota o de plástico. Animal. Enfim, é isso. Tris, mas seguimos.